E não vamos botar, só porque eu mostrei na televisão, que eu queria dar gancho pros polícias não, viu? Que os polícias tem direito de manifestar sim, tem que ganhar bem pra trabalhar bem e meter esses vagabundos que vem aprontando a nossa cidade, esses traficantes, na cadeia, no Chilindró. Obrigado, e a maioria do povo tá com os polícias. Vem comigo que tem informação ao vivo, o Mochilin que chamando, coloca aqui, é Letícia. Ela tem informação ao vivo, deixa eu ver o que ela vai falar. Vacinação, qual vacina que tem que aplicar na população? Covid, gripe, qual seria a vacina, dona Letícia? Boa tarde, Salsicha, boa tarde a todos ligadinhos aqui no Balanço Geral. Vou falar a respeito do dia D da vacinação contra sarampo e gripe e influenza, que vai acontecer aqui em Maringá, amanhã, sábado, dia 30. Por isso, vou conversar agora com o secretário interno de saúde, pra trazer mais informações. Primeiramente, qual é este público que vai ser vacinado amanhã, que pode ser vacinado? Então, o público são trabalhadores de saúde, idosos acima de 60 anos e criança até 4 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, 5 anos incompletos. É importante falar desta vacinação de criança. Vocês estão dando as notícias da lotação que está tendo no sistema de saúde, principalmente infantil, por conta dessa sazonalidade de doenças respiratórias que chegou um pouco antes do inverno, e a vacinação contra influenza, que por determinação do prefeito Ulisses Maia foi antecipada para crianças, justamente por conta de nós tirarmos desse foco as crianças do vírus influenza. Então, veja que essa vacina é diferente da dona anterior, além dela pegar influenza, ela pega o H1N1 e o H3N2, que foi responsável por aquela pequena epidemia que a gente teve no começo do ano. E é importante lembrar que mesmo que a criança esteja aí com a vacina em dia, é uma dose reforço. Não, é uma dose, ela tem a vacina do ano passado, essa é uma nova formulação, ela pode tomar depois de 30 dias, ela pode tomar. Então, como foi liberada agora e as crianças foram vacinadas só no ano passado, então as crianças dessa faixa etária, é importante que os pais levem para vacinar, porque a gente tira do foco de todos esses atendimentos de saúde, de vírus respiratórios que estão indo para os prontos atendimentos da zona norte e zona sul, o vírus da influenza, é um a menos para preocupar a gente. Essa vacina da gripe também para idosos? Sim, idosos acima de 60 anos e trabalhadores de saúde. Veja, o público-alvo desta fase de vacinação, ela é de cerca de 100 mil pessoas aqui em Maringá. Nós vacinamos cerca de 33%, então a gente tem bastante chão para andar ainda. O dia D é um dia nacional, vai acontecer em todo o país. Todas as nossas UBS vão estar vacinando, mas especialmente no Jardim Alvorada, a gente vai ter outras coisas acontecendo justamente para chamar atenção para esse dia. Todas as UBS vão estar fazendo a atualização da carteirinha de vacina, tanto das crianças quanto dos adultos. No Jardim Alvorada, além das ações da saúde, de saúde bucal, junto com o pessoal da UEM, o pessoal da prefeitura, também vai ter umas ações da Secretaria de Juventude, que depois eles vão falar. É um evento bem grande para mostrar a importância da vacinação e enquanto secretário de saúde, não só a vacinação dos trabalhadores e dos idosos, mas principalmente das crianças nesse momento sazonal de muita circulação de vírus respiratórios. Mas também vai ter as vacinas de rotina também, né? Também podem ser feitas as vacinas de rotina em todas as UBSs. Todas as UBSs vão estar funcionando. O evento, assim, para chamar atenção vai ser no Jardim Alvorada, que inclusive ele acabou de mudar de lugar, né? Ele mudou para um espaço maior, então lá vai ter algumas coisas a mais. Mas em todas vai ter a vacinação e outros serviços, inclusive agendados, como exames de eletrocardiograma, exames bucais, esses pré-agendados, consultas especializadas também. Qual o horário? Começa, deixa eu ver aqui rapidinho aqui, começa às 8, aqui tem uns horários diferenciados, mas vai das 8 da manhã até às 17, vão estar todas as UBSs fazendo, principalmente a vacinação contra a gripe. Então tá, muito obrigada, secretário. Primeiramente, Salsicha, vou abrir para você. Se você tiver alguma pergunta para fazer o secretário, fique à vontade. Eu coloco o retorno para o Gloves aí, eu quero fazer duas perguntas para ele. Primeiro, a situação da vacinação amanhã, que é o dia D. Secretário, só explica que teve uma pessoa que perguntou para mim e eu não soube explicar para ela, mas se o senhor conseguir explicar, eu acho que consegue explicar para a situação. Quem tem o direito da vacina? Porque fala assim, ó, vacina da gripe, vacina tal, do sarampo. Quem é que tem o direito de ir amanhã lá na UBS? Fala, não, eu posso vir porque eu vou tomar a vacina, que o secretário falou lá na televisão que eu tenho o direito de vacinar. Quem que é esse povo que pode tomar aí a vacina? Ó, vacina da gripe, público-alvo, todos os trabalhadores de saúde, todos, independente da faixa etária, idosos acima de 60 anos e, principalmente, isso eu quero destacar bem essa informação, crianças com menos de 5 anos, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Esse público é muito importante para a gente, a gente antecipou a vacinação desse público de crianças porque a gente está tendo muitos casos de síndromes respiratórias causadas por diversos vírus, quais sejam adenovírus, rinovírus, metapneumovírus e vírus influenza. Então, a gente tira dessas crianças o risco delas até agravarem por conta de influenza e também ajuda o sistema de saúde a tirar do foco de análise dessa investigação os vírus de influenza, o A, B ou H1N1 ou H3N2. Por isso é tão importante frisar nessa questão da vacinação das crianças. Veja, o nosso público-alvo de vacinação de crianças são de 21 mil crianças, quase 22 mil. Nós vacinamos apenas mil desde o momento, na semana passada, quando a gente ampliou e trouxe as crianças para o público-alvo. Então, é muito importante que os pais levem seus filhos com 5 anos incompletos para vacinar amanhã e também vai continuar a vacinação durante a outra semana. Mas se puder levar amanhã, um sabadão, o dia vai estar bonito, vai ter uma outra série de eventos nos lugares. Então, por favor, leve porque é importante. Nós estamos com muitas síndromes respiratórias causadas por vírus e é no Brasil inteiro, em Curitiba e aqui também. Isso está provocando muita pressão nos sistemas de saúde. Então, e no PAC, na Zona Sul... Veja, eu vou ter que passar uma informação, Salsicha. Nós estávamos fazendo atendimento de 300 quase crianças por dia no PAC, que fica colado ali na Zona Norte. Nós abrimos a Zona Sul para fazer os atendimentos para crianças. Nós já estamos fazendo mais de 200 atendimentos de crianças por dia. Então, está correndo muito vírus por aí nessa época e a tendência é aumentar aí para frente por causa do inverno. Então, por isso é tão importante essa imunização. Para se vacinar, quais os documentos, secretário, necessários para levar no dia? Leva a carteirinha de vacinação e os documentos pessoais. Quero fazer uma pergunta, Salsicha. Quero fazer uma outra pergunta para saber a situação de momento. Hoje, sexta-feira, dia 29 de abril, qual que é a situação real, porque é interessante falar isso para a população, a situação real, que aí a gente vê principalmente pessoas que estão internadas nos hospitais, porque o senhor tem esses números, da Covid e da dengue, porque tem pessoas que estão internadas, inclusive pessoas amigas que estão no hospital. A situação é preocupante, deu uma caída nos números, tem menos pessoas internadas. Qual que é a situação de momento para o senhor falar para a população? Vamos falar de Covid primeiro. Hoje, coincidentemente, faz um mês que caiu a obrigatoriedade do uso de máscaras. Então, nós fizemos um estudo um tempo anterior e depois um mês passado sem máscaras. Os números de contaminações, eles estão estabilizados com pequenas variações que estatisticamente são desprezíveis. Então, a retirada do uso de máscaras não aumentou o número de casos de Covid. Hoje, especificamente, de casos de Covid, eu tenho uma criança internada na UTI e tudo indica que, graças a Deus, rapidinho ela vai sair. Tenho 18 pessoas internadas na UTI adulto e tenho 40 pessoas internadas em enfermaria. Veja que eu tenho 600 leitos de enfermaria, então eu não tenho nem 10% dos casos de internado de Covid em enfermaria. Então, a situação de Covid, ela ainda, as pessoas têm que tomar cuidado. Quem tem alguma comorbidade e outra, a obrigatoriedade, caiu a obrigatoriedade, não quer dizer que não é para usar. Se você se sente seguro usando o máscara, você vê que está o ambiente, está meio aglomeração, põe a máscara, não tem problema nenhum. Isso é questão de Covid. Dengue preocupa muito salsicha, porque nós fizemos agora o relatório, saiu ontem, se não me engano, o relatório da Dengue e nós demos um salto, assim, muito grande. Nós vimos com 280 casos confirmados desde o início do período epidemiológico, começou em agosto do ano passado e vai até julho desse ano. Neste mês, no começo do mês, nós fomos para 510 casos e hoje nós já chegamos a mais de mil casos. Isso significa que, muito provavelmente, no próximo boletim, que deve sair na semana que vem, ele sai uma vez por semana, nós vamos chegar, infelizmente, àquele número de epidemia que nós estávamos tentando evitar. A epidemia, inclusive, já tinha sido declarada pelo próprio governo do Estado uma semana antes. Isso só aumenta... Então, eu tenho muita gente com Dengue, eu tenho uma informação importante para trazer também sobre Dengue. Nós estamos abrindo uma unidade chamada Unidade Sentinela, na UBS Pinheiros. Como é que funciona isso? Como mais de 40% dos casos que eu estou atendendo nas UPAs se referem a Dengue? Esse é um ponto. E muitos desses casos, eles são de pulseirinha verde. O que é pulseirinha verde? É aquele caso que não traz risco de vida, ele não é urgência ou emergência. Então, nós montamos essa unidade Sentinela na UBS Pinheiros, onde, se tiver gente com um Dengue que procurou lá na UPA, Zona Norte, no começo a gente vai começar na UPA, Zona Norte, que está com a pulseirinha verde, a gente vai pegar esse pessoal com o transporte da saúde e vamos levar para eles serem melhores atendidos, com mais conforto, lá na UBS Pinheiros. E vamos deixar, que é o correto, as UPAs para atendimento de urgência e emergência. Se tiver alguém com uma Dengue, que não é a Dengue clássica, é uma Dengue hemorrágica, ele se fica na UPA, ele está com a pulseira amarela ou vermelha, ele entra na prioridade e é atendido rapidamente. A pulseirinha verde, ela demora mesmo. Se eu tenho muita gente com pulseira verde esperando para ser atendido e vem chegando caso grave, essas pessoas vão passando na frente, porque essa é a lógica do protocolo de manchas estrelado de acordo com as cores. Isso é importante falar. Então, isso deve começar na segunda-feira, esse atendimento da unidade Sentinela vai até as 23 horas com esse transporte da municipalidade para a gente retirar um pouco de pessoas que nem deveriam estar na UPA, elas deveriam estar sendo atendidas pela UBS, mas as pessoas procuram, a gente vai dar o atendimento e o encaminhamento visando conforto e agilidade no atendimento de serviços de saúde. A última pergunta para o senhor, que é a pergunta polêmica, que é a reclamação maior da população, que o povo está indo para a UPA, está indo levar as crianças lá no PAC, que é a UPA das crianças, que eu gosto de falar assim, que é PAC, que as crianças não entendem, mas ela é a UPA das crianças. Por que está demorando demais? É por causa desse que o senhor explicou. Está faltando um médico, porque a maior reclamação da população aqui, até para o senhor tomar conhecimento, que é o seguinte, está lá falando que tem cinco médicos atendendo. E quem está dentro da UPA só vê um médico chamando ou dois médicos chamando. Tem cinco médicos lá, tem seis médicos lá, só tem dois. E aí o povo fala assim, ô sarcista, mas só tem dois médicos trabalhando. E estão falando que tem cinco, seis aqui e demora e o povo está com dor, o povo está doente, o povo está brabo, o povo está reclamando. E o que fazer para resolver essa situação que o povo está reclamando e muito. E é todo dia, não tem um dia, não é? É todo dia o povo reclamando, secretário. É, veja, houve um aumento, isso não é em Maringá, não é no Paraná, isso é nacional. Houve um aumento da procura por unidades de pronto atendimento enorme. E principalmente, é isso que é importante a população saber, a gente precisa saber utilizar os serviços de saúde. Se você vai numa unidade de urgência e emergência, ela tem um foco de atendimento. Qual é? Você está com um infarto, um AVC, você tem uma fratura, uma laceração muito grave. Esses são casos urgentes ou emergentes que põem em risco a vida da pessoa. É para isso que existe a UPA. As unidades de saúde, elas atendem casos mais leves, que não estão em risco. Se você for com um caso mais leve para uma unidade de pronto atendimento, você vai ser atendido. Mas eles vão colocar uma escala de prioridade, que são as cores das pulseirinhas. Você tem a pulseirinha verde, que não é grave, que você pode esperar. Daí você tem a pulseira amarela, que tem que ser atendido rápido. E tem a pulseira vermelha, que é caso de vida ou morte, tem que ser atendido na hora. À medida que vem chegando esses casos graves, você só vai aumentando o tempo de espera dos casos que não são graves. Por isso a gente está montando essa estratégia da unidade sentinela de dengue, porque a maioria, pelo menos metade dos casos que estão indo para a UPA agora são de dengue, para a gente tentar tirar esse povo que está lá, que pode ser atendido em outro lugar. A questão dos médicos, realmente você tem uma escala lá. Então você tem, para explicar para o povo como é que funciona, eu tenho consultórios que atendem a porta e eu tenho a observação onde ficam médicos cuidando das pessoas que estão graves, que são aquelas pulseirinhas amarelas ou vermelhas. Às vezes você tem tanta gente grave que você é obrigado a deslocar um ou dois que estariam atendendo na porta para ir atender os graves, porque um só não dá conta. Então por isso que às vezes é só um ou dois que fica chamando o pessoal verde, porque os outros estão atendendo os casos graves, que na verdade todos deveriam estar atendendo os casos graves. Os verdinhos deveriam estar na UBS. Então a gente vai fazer uma campanha nos próximos dias sobre a utilização de UPA e UBS, justamente para a gente tirar um pouco dessa pressão do pronto atendimento. Muito obrigado. Da minha parte, agradeço. Acho que tem mais uma pessoa para falar com a Letícia lá, pois não, com as informações ao vivo. Obrigado, secretário, por explicar, né? Tem muitas pessoas que não entendem, mas pelo menos a gente pergunta para explicar, porque o que tem de reclamação é demais. Você mais com alguma informação aí, Letícia? Sim, Salsicha, muito obrigada também, secretária. Secretário, então, a respeito dessa vacinação, né, no dia D, que vai acontecer aqui em Maringá amanhã, o secretário já tinha adiantado que vai ter uma campanha também da Secretaria de Cidadania. Por isso eu vou conversar agora com o secretário, que vai falar um pouquinho melhor como que vai funcionar essa ação. Boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Vamos falar primeiro aonde vai ser essa ação, o horário, para o pessoal de casa também entender a importância de um fim de semana como esse. Boa tarde, Salsicha, boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Para nós é um prazer estar com vocês nesta tarde. Então, é uma ação da Prefeitura Cidadania nos Bairros, que nós realizamos desde o ano passado, desde que foi criado, na verdade, a Secretaria de Juventude, Cidadania e Imigrantes, para levar as ações da Prefeitura nas periferias ou em todos os bairros da cidade. Nós selecionamos alguns bairros específicos que regrupam uma região. Por exemplo, nesta ação nós escolhemos o bairro Jardim Alvorada 1, na UBS do Jardim Alvorada, porque aqui nós entendemos como uma macro região que vai facilitar o deslocamento de pessoas que moram em outros bairros vizinhos para poder beneficiar dessas ações. Então, para nós é um grande prazer de oferecer serviços, porque nossa gestão é uma gestão muito humanizada. Nós não podemos concentrar os trabalhos só dentro do gabinete, mas nós pegamos a rua, andando bairro para o bairro para ver o que a população precisa para que possamos transformar essas demandas em políticas públicas. Só para você ter ideia, essa ação, a partir de amanhã, Cidadania nos bairros, junto com o CIDAD, vai começar, as ações da Secretaria de Juventude e Cidadania, vai começar a partir das 9 horas da manhã. Então, nessas ações nós temos bastante serviços que nós vamos oferecer, por exemplo, nós temos momento de recriação, espaço de recriação para as crianças, nós vamos ter corte de cabelo gratuito, nós vamos ter também orientação jurídica, nós vamos ter orientação ambiental também, porque nós entendemos que nós estamos vivendo um momento de grande risco por causa da situação de chuva, de vento forte que está atingindo a nossa cidade e região. Então, toda a informação, toda a orientação para a população, o prefeito Ulisses Maia, ele entende que isso é importante, que a população saiba e sabe posicionar também. Então, isso é o papel da política pública, para estar orientando a população. E nós temos outras ações também, sobre atendimento dos migrantes, a questão da documentação, como é que o migrante tem que regularizar a sua situação no país, quais são os documentos que ele vai precisar e tantas outras ações. Então, esse é um trabalho da Prefeitura de forma geratável, da Secretaria de Juventude e Cidadania, coordenado pela gerência de promoção, pela gerência de ações voltadas à cidadania da nossa Secretaria de Juventude e Cidadania Imigrante, que é coordenado pela nossa querida parceira, que é a Vera Lopes. Secretário, muito obrigada. Já que você deu a deixa aí para a Vera, vou entrevistar a Vera para ela falar um pouquinho mais, que hoje já começou o trabalho de divulgação, né, Vera? Aquela correria, aquela coisa toda. Mas vamos explicar para o pessoal de casa um pouquinho mais, então, desse serviço, que afinal é de graça, né? A população não pode ouvir a palavra gratuito, que quer saber o que é, quer ir lá, porque parece que vai ter até pipoca, salsicha, para agradar a criançada. Boa tarde, Vera. Boa tarde, é isso mesmo, salsicha. A gente convida toda a população para estar amanhã presente, na segunda edição do Cidadania nos Bairros. Nós vamos ter diversas ações ali. Brincadeiras, recriação para molecada, pipoca, algodão doce, serviços também de orientação jurídica, psicológica. O pessoal da enfermagem também vai estar ali fazendo uma triagem, né? Importante. Nós vamos ter oficinas também de horta, né? Horta vertical, né? Como que eu posso estar fazendo essa horta vertical em casa? Orientação ao consumidor. Então, são diversas ações, né? Ah, para quem também precisa do título de eleitor também, o pessoal também vai estar ali presente. Então, não pode perder, tá, salsicha? Então, eu convido todo mundo amanhã, né? Em parceria com a saúde também do dia D, da campanha de vacinação, estar presente na rua Ibirá 433. Eu vou explicar certinho, salsicha. Essa rua, ela fica ali nos fundos daquele poço de saúde, do poço de gasolina, ali da Pedro Taxa, aquele poço que foi fechado, né? Próximo à doutora Alexandre. Então, essa UBS, né? Essa ação, ela vai estar acontecendo ali aos fundos, no poço. Então, é muito importante, pode toda a família comparecer, porque vai estar muito legal mesmo e a gente conta.